No Unisc Notícias desta semana você vai ver Universidade realiza atividade de natação para surdos Potes de sorvete estão sendo utilizados na organização de medicamentos de postos de saúde Unisc promove primeira viagem de estudos para Los Angeles E ainda, uma entrevista sobre as 200 bolsas de iniciação à docência oferecidas pelo PIBID Fique com a gente, o Unisc Notícias está começando Um projeto desenvolvido por acadêmicas da Unisc com a orientação da professora Kellen Gassen Está contribuindo para a organização de medicamentos nas unidades de estratégia da saúde da família de Santa Cruz do Sul Conheça As prateleiras dos postos de saúde ganharam organização, espaço e um colorido especial Ah, e potes de sorvete, é claro Eles são os responsáveis em reorganizar o armazenamento adequado dos medicamentos Esse projeto foi desenvolvido junto com os alunos do PET Saúde da Família Onde a gente conseguiu organizar a dispensação e o acondicionamento desses medicamentos que a gente tem nos postos de saúde De uma forma mais adequada, preservando a qualidade desse medicamento E por que o pote de sorvete? Como surge essa ideia? O pote de sorvete, na verdade, é a intenção da gente reutilizar o material que seria descartado Dando uma nova finalidade para ele Então é um material que a gente é lavável, é mais higiênico E que pode favorecer esse acondicionamento mais adequado do medicamento Preservando a qualidade dele por um período maior As alunas que participam do projeto foram responsáveis pela classificação de todos os medicamentos Conforme a classe farmacológica Sendo que cada uma recebeu uma etiqueta com cores diferentes Foi criado também um mural com as respectivas cores e legendas de cada medicação Informações que trazem praticidade e segurança aos profissionais A gente percebe que o acondicionamento desses medicamentos ficaram mais adequados Antes a gente utilizava caixas de papelão, que eram forradas, enfim Mas que a gente não conseguia manter um processo de higienização O projeto veio com duas ideias Uma é dessa questão de organizar e acondicionar o medicamento E junto também a gente está orientando o trabalhador, o funcionário que dispensa essa medicação Então também foram construídos quadros de orientação E padronização das medicações que vão dentro desses potes Para que a pessoa que dispensa a medicação possa dar uma melhor orientação E um maior controle da saída dessa medicação nas unidades de saúde Armazenar medicamentos em casa também exige certos cuidados e restrições É importante que esse cuidado que a gente está tendo aqui dentro da unidade de saúde Das estratégias, o usuário também possa dar continuidade no seu ambiente domiciliar Então a gente sempre pede para que ele deixe primeiramente esses medicamentos longe dos alcances das crianças Em lugares que não sejam nem muito frio, nem muito úmido Ou perto de calores, então fogão, enfim, ou lugares úmidos Para que conserve a qualidade desse medicamento Afora isso, é importante que também esse usuário organize a sua medicação conforme ele vá usando Dando prioridade para usar os medicamentos que receberam primeiro Por conta da validade da medicação E sempre que tiver medicações que não utiliza mais Que o tratamento foi, de alguma forma, trocado, mudado Que ele possa pegar essas medicações que não utiliza mais ou que foram vencidos E traga para o serviço de saúde para que a gente faça uma dispensação Um descarte adequado dessa medicação em lugares apropriados A campanha de arrecadação de potes de sorvete continua Para participar, basta entregar o material na Clínica de Fisioterapia da Unisc, Bloco 34 Ou na Secretaria de Saúde, Coordenação de Saúde da Família, Terceiro Piso Ou então nos próprios ESFs O Prêmio Destaque do Ano Guia do Estudante Está com inscrições abertas até o dia 16 de setembro O objetivo é reconhecer as instituições de ensino superior Que mais se destacaram nos últimos 12 meses em quatro aspectos Sustentabilidade, integração entre graduação e pós-graduação Internacionalização e combate à evasão O projeto faz parte dos Prêmios Santander Universidades Edição 2012 Mais informações pelo e-mail O CNPq está com inscrições abertas para o Prêmio Jovem Cientista E para o segundo Prêmio Fotografia, Ciência e Arte Confira mais informações Já estão abertas as inscrições para o segundo Prêmio Fotografia, Ciência e Arte O Prêmio, criado em 2011, faz parte das comemorações dos 60 anos do CNPq Podem participar comunidade científica e tecnológica A premiação é de R$ 90 mil As inscrições vão até o dia 3 de agosto no site www.premiofotografia.cnpq.br Outro projeto que também está recebendo inscrições é o 26º Prêmio Jovem Cientista Estudante ou pesquisador que desenvolve algum tipo de pesquisa na área esportiva Não pode ficar de fora A premiação é de até R$ 35 mil e inclui bolsas de iniciação científica do CNPq As inscrições vão até o dia 31 de agosto pelo site www.jovemcientista.cnpq.br No próximo bloco, confira o projeto de natação para surdos Nós já voltamos O Prêmio Jovem Cientista